Veio nas cordas do vento Me acordo pela manhã E eu dormindo no deserto Sozinho com meu avião Me falou sobre um planeta Do pequeno com vulcões Faça um desenho pra uma rosa amiga E o carneiro com milão Chega mais pessoal, o grande show vai começar! Não posso reclamar de nada Se eu tenho você aqui Iluminando o chão da estrada Caminho que eu escolhi Não posso acomodar na fala As coisas que são pra sentir É só olhar na minha cara Pra ver meu coração sorrir Você foi o melhor presente Que tão gentilmente A vida me deu Agora é só cuidar direito É tudo tão perfeito Entre você e eu Eu amo essa família Não posso reclamar de nada Se eu tenho você aqui Iluminando o chão da estrada Caminho que eu escolhi Não posso acomodar Eu sou avô Olhem pra mim Eu sou avô Você foi o melhor presente Você foi o melhor presente Que tão gentilmente A vida me deu Agora é só cuidar direito 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 Entre você e eu Você foi o meu Ah, eles crescem tão rápido, né? Que tão gentilmente Que tão gentilmente Que tão gentilmente A vida me deu Agora é só cuidar direito É tudo tão perfeito Entre você e eu Agora é só cuidar direito É tudo tão perfeito Entre você É isso que eu tô querendo te falar A nossa amizade bomba E ela sempre vai bombar Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radial Tá legal Escuta, eu não queria começar pela Mas você não me dá escolha Aqui vai o biquinho Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser Pra sempre o seu Porto seguro Eu prometo Da-te eternamente O meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir X de ser apego Apego Me diverti pra caramba Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer Para um pouco pra bagunçar Deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso escutar Eles são meus amigos Amigos? Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Meu Yuri Eu não quero ser emotivo mas toda minha vida sonhei com este momento Mamá te ama Mamá te ama Crescendo foi ganhando espaço Pulou do meu braço Nasceu outro dia Já quer ir pro chão Já fala mãe Já fala pá Já não suja na cama Não quer mais chupeta Já come feijão E posso até ver os meus traços Nos primeiros passos Tropeço e segura E não deixo cair Se cai levanta Continua a porta da rua Fechada criança Não deixo sair Da linha Da linha Da linha Reflexo no espelho Tudo levo a emoção Nossa! Que galerinha mais bonitinha Semente fecundou Já começa a existir É cria, criador e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia É cria, criador e criador Cuida de quem me cuidou Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia Se toco foi ganhando espaço Pulou do meu braço Nasceu outro dia Já quer ir pro chão Já fala mãe Já fala pai Já não suja na cama Não quer mais chupeta Já come feijão E posso até ver os meus traços Nos primeiros passos Tropeço e segura E não deixo cair Ele é tão grande Bonitão E grão É fechada Criança Não deixo sair Da linha Da linha Reflexo no espelho Levo a emoção A lágrima ameaça Do olho cair Semente fecundou Já começa a existir É cria, criador e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia É cria, criador e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia Davi Luiz Quem deixou você entrar na piscina? Quem deixou você entrar na piscina, Davi? Quem deixou? Não foi a mamãe Você perguntou se podia? Podia Podia não Não podia não Duvidava, não entendia Quando alguém me falou Quando alguém me falou Suspirava Que agonia Pra sentir esse amor Tempo mestre de todas As horas e dias Passou sem ver Te amar de verdade Sentir saudade Mas só de você Só de você Agora eu já sei Agora eu já sei Quando falta respiração É a prova Tchau 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 Tchau